O demônio ronda em torno de nós como um leão procurando a quem devorar. Isso diz a Sagrada Escritura, né? Mas o demônio tem um ponto fraco. E esse ponto fraco é que o seguinte, ele pode fazer o que ele quiser, mas para levar as almas ao objetivo dele, que é o pecado, ele depende do nosso sim ou do nosso não. E isso ele depende, ele não pode arrancar de nós, isso depende da nossa força de vontade. Mas o demônio é esperto, então ele tem estratégias para nos convencer. Quais são as quatro principais estratégias que ele está usando hoje, no dia de hoje? É o que nós discutiremos hoje para afastar essa influência. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É isso mesmo, atrair a presença dos anjos e afugentar a influência do demônio no nosso dia a dia. Esse é o objetivo deste canal e eu começo com uma excelente notícia, que graças a vocês todos que estão participando, com os likes, comentários e compartilhamento, e sobretudo aqueles que são parte do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, graças a vocês o canal está crescendo rapidíssimo, atingindo mais pessoas e nós devemos continuar com a bênção de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora Rainha dos Anjos e com a ajuda de vocês, aliás, vários já se inscreveram no grupo Apóstolos dos Santos Anjos, você pode ver o link aqui na descrição do vídeo, aliás, quando você aperta no link, você vai no celular, por exemplo, você vai aparecer nessa página, você vai chegar nessa página que está aparecendo aí, você pode ver o que significa ser membro desse grupo, como participar, existem as categorias de participação, você ajuda esse Apóstolado a expandir, isso depende de você, não só de nós, mas de você que está nos assistindo, e que Nossa Senhora Rainha dos Anjos recompense por você tomar o seu tempo para ver o que é esse grupo e para fazer parte dele. Então, nós vamos para o nosso assunto, as quatro estratégias, as quatro táticas que o demônio está usando hoje, o demônio está usando hoje para nos conquistar, para conquistar a nossa alma, porque no fundo, o que o demônio quer de nós? Ele só quer uma coisa, ele quer uma coisa, é nos levar ao pecado. Agora, não existe pecado sem o consentimento, sem que eu diga sim, e isso depende da minha vontade. Agora, se o demônio, ele pode me atormentar como for, ele pode me atormentar como for. Olha, inclusive existem santos, nós vamos falar disso em outros dias, mas santos que foram possuídos pelo demônio, por permissão de Deus, para que eles, pelos tormentos que a possessão traz, mas sem o consentimento da vontade, não é eles alcançassem graças por outros que eram mais fracos. Mas eles não conseguiam que os santos dissessem sim e pecassem, porque é a única coisa que o demônio quer. Ele pode nos atormentar, fazer a nossa vida impossível, mas se nós não dizemos sim, ele não tem nada feito. Então o demônio é esperto, ele vai tentar quais são, ele tem estratégias, ele tem táticas. Ele tem táticas. E nós vamos falar hoje as quatro táticas que ele está usando, sobretudo, ele sempre usou, mas hoje em dia, especialmente, as duas últimas. E a primeira tática dele, e que vocês provavelmente já sabem, que nós vamos comentar o porquê disso, a primeira tática é ele nos convencer de que ele não existe. O que o demônio mais quer, num primeiro momento, é que a gente acredita que ele não existe. Ou que se ele existe, é quase que um ser meio mitológico, que não faz nada. De vez em quando aparece, a tormenta as criancinhas lá, assusta, mas não faz nada. E não é assim. Mas ele tenta nos fazer esquecer disso. Esquecer que existe o céu, que é espetacular. Esquecer que existe o inferno. Esquecer que existe Deus nosso Senhor. Ou se existe, não há uma relação entre a minha vida diária e essas realidades sobrenaturais. Agora, por que ele faz isso? Por uma razão muito simples. É que nosso Senhor, está lá na Segreda Escritura, ele fez uma promessa, uma das poucas promessas tão formais assim, e tão claras, que a gente vê na Sagrada Escritura, que nosso Senhor está lá na Bíblia. Medite nos seus novíssimos e não pecarás eternamente. Quem medita nas quatro últimas coisas que vão nos acontecer, ou seja, a morte, o juízo, o inferno ou o paraíso, quem medita nisso regularmente, frequentemente, nosso Senhor fez uma promessa que não cairá no pecado. Porque essa meditação, eu sabendo que, se eu for bom, eu tenho um prêmio magnífico, se eu for ruim, eu tenho um castigo tremendo e eternamente, e que eu vou ser julgado depois da morte por um juiz, que agora ele usa de misericórdia, mas na hora do juízo é a hora da justiça, que ele vai contar e pesar cada coisa que eu fiz e que eu deixei de fazer. Isso forma para mim um escudo para onde eu evito o pecado. Nosso Senhor diz, medita nisso e não pecarás. Consequentemente, se eu não medito e se eu não penso, se eu não levo a sério, que um dia eu vou morrer, que eu vou ser julgado, que eu posso ir ou para o céu ou para o inferno, dependendo da minha vida, simplesmente o pecado, que num primeiro momento é tão agradável, num primeiro momento, depois a gente fica viciado e escravo do demônio. Mas num primeiro momento, aquele melzinho que ele passa na boca por causa do pecado. Primeiro vem o mel, depois vem o fel. Então, se eu não medito nessas coisas, e se eu penso, ah, o demônio talvez exista, como se fosse um ser mitológico, os anjos, ah, isso é conversa para apaziguar a criança, inferno, ah, se existe, a gente passa lá um tempinho e depois sai, o céu, um negócio meio enjoado, um anjinho tocando violino, isso é o que o demônio mais quer, que a gente acha que ele não existe, e que essas verdades não existem. Porque aí o pecado fica fácil, a gente justifica para si mesmo as ações mais terríveis. Então, o que acontece? Se a gente cai nessa armadilha, e o mundo de hoje ajuda muito, a literatura de hoje ajuda muito, então a gente fica desarmado. Se a gente cai nessa tática do demônio, aí ele vai já para uma segunda coisa. Porque mesmo quando a gente está desarmado e acha que o demônio não existe, etc., restam ainda nas nossas almas uma série de barreiras para o pecado. Essas barreiras são barreiras psicológicas, às vezes. Às vezes são as barreiras da tradição. Na nossa família, a gente aprendeu coisas de que, por exemplo, de que roubar qualquer coisa, pegar 10 centavos do outro, é uma coisa terrível, e é mesmo, porque prepara para os roubos maiores. Então, a gente não rouba nem 10 centavos porque está na família, aquela barreira contra o pecado, aquela tradição, na época que ainda a sociedade era católica, era cristã, no nosso Brasil a gente vê isso, ainda resistem restos disso. E a gente tem certos freios para certos pecados e que o demônio sabe disso. Ou, às vezes, são barreiras psicológicas. A gente sempre achou feio roubar, ou a gente sempre achou feio dizer palavrão, ou sempre achou um horror mentir. E o demônio é esperto, ele sabe dessas barreiras. Então, o que ele faz? Ele vai para a segunda tática, que é a tática da gradualidade. O demônio sabe. Então, ele não vem para nós com uma proposta que a gente vai achar feia demais. Ele faz mais ou menos como certos colegas, certas más amizades fazem nos colégios hoje em dia para iniciar um rapaz na droga. Se esse pessoal é esperto e eles agem como o demônio faz, eles primeiro, eles tentam tirar aquela barreira do feio. e começam a fazer uma pressão em torno do rapaz bom que não quer usar maconha, por exemplo, eles começam a dizer ah, mas o que é isso? Você acha que isso é ruim? Não, é relaxante, é muito bom. Você começa a pensar em coisas melhores, você está muito estressado. Começa se apresentando o pecado como uma coisa que não é tão espantosa assim. O rapaz ainda não aceita. mas diz, não, você não precisa fumar, mas vem aqui para a gente conversar. Então ele fica no meio daqueles que estão fumando. E aqueles espertos ruins, más amizades ruins, deixam, não exigem que ele fuma, exige que eles estejam lá. Se eles não vão para o ambiente, ah, faz um terror, ah, você é radical demais, você é intolerante, os tempos mudaram. E aí o rapaz, ele vai, mas não fuma. Só que aquele cheiro já vai acostumando. Então é a tática da gradualidade que as más companhias usam é a própria inspiração do demônio, porque o demônio faz isso o tempo inteiro. É típico, eu tenho um trabalho toda semana com jovens, jovens e adultos jovens, catecismo, formação católica, e a gente percebe que a tática do demônio, por exemplo, com relação à pornografia, é a mesma coisa. Ele não apresenta, desde já, ah, você tem que ver umas coisas super pornográficas, super imoral. Não, ele começa com um pouquinho. Ele começa, não, veja as novelas da Globo, tal assim, não é assim diretamente pornográfico. Às vezes é, eu nem sei. Eu, graças a Deus, não sei como é que tal. Hoje nem quero saber. E quase que diria, tem raiva de quem sabe, mas não vou falar isso. Mas, então, é a tática da gradualidade. Primeiro uma coisinha. E aí, quando a pessoa está acostumada, então, com o cheiro da maconha, ou com coisa semi-pornográfica, se é que se pode dizer isso, aí, de repente, o demônio vai para o próximo passo, e para o próximo passo. Por que a pessoa caiu? Porque ela não foi vigilante, e porque não rezou no primeiro passo. Ah, mas é possível voltar atrás? Claro, com a ajuda de Deus, é sempre possível voltar atrás. Mas quanto mais fundo, mais difícil, é claro. Mas é sempre possível voltar atrás, mas isso é assunto de hoje, é assunto para um outro vídeo. Então, quando o demônio consegue colocar a pessoa nesse espiral descendente de vício, ou seja, cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo, gradualmente, gradualmente, e a pessoa vai descendo, como explica São João Bosco, com a lei da gravidade. Quanto mais ela desce, mais rápido ela desce. Quanto mais ela cai, mais rápido ela cai. E aí, e aí, vem então, a terceira tática do demônio. Porque o demônio nunca está contente com a pessoa cair. Ela sempre quer que a pessoa caia mais e que ela fique presa no pecado. Mas aí entra a terceira tática do demônio. A terceira tática do demônio, ele começa, antes ele dizia, não, eu não existo, o demônio não existe, o céu não existe, o inferno não existe. Em determinado momento, ele troca de tática. e é o que ele está usando muito hoje. O seguinte, não, eu existo sim, mas eu não sou assim tão ruim. Mas eu existo. Ele começa a mostrar a face dele para que a gente, que antes, lá no início do processo, ficaria assustado, a gente fica com um misto de susto e atração. Como a gente já está nessa espiral aí, a gente começa a ficar com um extremo, com um misto, desculpe, de susto e de atração. Esse jogo de medo e simpatia, por onde assusta um pouco, mas atrai. Ele começa a mostrar a face dele. E a tática do demônio hoje, sobretudo a partir da infância, com essas cartilhas aí, comunistas, socialistas, ideologia de gênero nas escolas, por exemplo, é já desde o início, como as crianças são um livro em branco, é começar desde o início a se mostrar. E a gente, não tenho ilusão, esses jogos em que aparecem os monstrinhos, não são inocentes. São coisas inspiradas pelo demônio para que as crianças já comecem a ter a imagem do monstruoso como normal. Depois vem os filmezinhos, vem os desenhos com os monstrangos, e depois vem, quando a pessoa já está um pouquinho maior, os seriados da Netflix. Sim, senhor. Lúcifer. Não vou falar isso em outro vídeo. Então escreva-se aqueles que não estão inscritos para não perder esse vídeo. Os seriados, sim, senhor. É Lúcifer. Ah, mas não, isso é só arte. Isso é só cinematografia. Isso é entretenimento. Esse é irmão desse. O demônio vai mostrando a sua face através da vulgaridade excessiva, da monstruosidade. Ele vai acostumando as pessoas ao monstruoso através desses entretenimentos. E a gente vê que já não é mais. Eu não existo? Ah, eu existo, mas não sou tão ruim. E aí vai preparando as pessoas para a sua aceitação. Mas aí vem a quarta tática, que talvez seja a mais terrível e a mais utilizada, sobretudo para aqueles que não caem inteiramente nas outras. E que é o desespero. A gente lê, né, a história das almas, a história, a psicologia, como era a psicologia das pessoas nas várias épocas históricas, e a gente chega à conclusão de que nunca, nunca, na história da humanidade, talvez nunca, com essa intensidade, o demônio tenha usado tanto a arma do desespero. Porque as pessoas que não querem inteiramente o demônio, e quando o demônio começa a mostrar a sua face, ou seja, na fase 3, as pessoas se assustam e começam a se afastar dele, ele começa a instilar o desespero. Ou seja, bom, eu já caí no pecado, eu já caí nas primeiras táticas do demônio, agora não tem mais jeito. Então a pessoa entra num estado que ela acha que, pra ela, já acabou, não tem mais jeito. Essa é a quarta tática do demônio, e talvez a pior, foi o que o demônio fez com Judas. Você traiu o filho de Deus, você traiu o filho de Maria, agora não tem mais nada pra você, você é um traidor, você é um crápulo, você é um desgraçado, só tem uma saída pra você, se mata, então acaba com isso. São Francisco de Sales comenta que Judas pecou mais por ter desesperado do que por ter entregue o filho. Olha que não é pouca coisa. Se Judas tivesse pedido perdão à Nossa Senhora, ela teria perdoado inteiramente. Foi o que São Pedro fez, ele negou a Nossa Senhora, depois foi chorar aos pés de Nossa Senhora. foi o que São Pedro fez, o príncipe dos apóstolos, e é o que nós devemos fazer. Porque o desespero é pior, porque quando a pessoa se desespera da salvação, ela peca contra o próprio Espírito Santo, que quer perdoar. Então, essas são as quatro principais táticas que o demônio está usando hoje em dia. em outros vídeos nós aprofundaremos mais isso, mas aqui fica o vídeo de hoje. Eu novamente agradeço a todos que estão participando, dando like, compartilhando e fazendo parte do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Veja o link na descrição desse vídeo que Nossa Senhora Rainha dos Anjos recompense o seu esforço. Muito obrigado e até amanhã.